levantar achamos uma pizza, chat ok cuide da área, é, reacenda o fogo oxi calma, verificar ela tá bem, ela tá bem, tá viva tá viva usar assopra procure lenha oxi, oxi, oxi essa lenha que tava aqui, agora dá pra pegar? pegar ok boa espere ali se acordar, cadê o cara? cadê o cara? meu deus do céu o cara tá ficando louco, olhar isso ave velógio velógio the last of us, referers dinheiro roubar Roubei a grana Será que agora eu consigo interagir com o banheiro? Mude a aparência Corte o cabelo Precisa de uma tesoura, né? Olhar Ah, tem a tesoura aqui já Aparar Cortar Muda o visual, muda o visual Isso Olha Ficou bom, hein? Loiro, branco, preto, branco Doiro Preto Branco Uhum Uhum Ela vai remover igual o Marcos Agora vai ver a mão Quando? 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 O que vai fazer com isso? Não faço ideia. O motorista viu as duas e trinta roubando roupa de uma lavanderia e foi vista numa loja de conveniências. Roubou um alicate. Tem que ter algum motivo. Um alicate? Tá falando por quê, porra? Verifiquei a câmera enquanto interrogou o atendente. A androide foi gravada pela câmera roubando. Levou alicates e procurava um lugar pra se esconder. E qual a conclusão, Sherlock? Não deve ter ido muito longe. Fudeu. Fudeu, Jet. O que é isso? O Ralph fechou isso pra alimentar a garotinha. É bom pra ela. Um presente. Pra compensar todos os mal entendidos. O Ralph cozinha. Vamos fazer igual aos humanos. Humanos queimam carne. Vem. Vem, seita. É muita gentileza sua, Ralph. Mas nós temos que ir. Ir? Não. Você só vai quando a garotinha comer. Vamos comer juntos, igual uma família. Entendeu? Vai. A mãe e a garotinha. Não, Ralph. Já vamos embora. Vamos, Alice. Ei! Ei! A garotinha não vai, não. Escuta aqui, seu merda! Explicar. Humanos não comem isso, Ralph. Não! Humanos comem bicho morto. Eu sei disso. Não vai machucá-la, vai? Somos amigos. Lembra? Não, o Ralph não quer machucar a garotinha. Ele só quer que ela coma. Só isso. Tá, a amor tá aqui. Concordar. Ok. Tocar-me, tocar-me. Qualquer coisa eu vou meter uma bala na cabeça dele. Quando você vai meter uma bala na cabeça dele. Como uma família. Assim é melhor. O Ralph teve muito trabalho pra encontrar comida pra garotinha comer. Não seria educado se ela recusasse. Não é? Legal. Vai ser uma maravilha. Suculento, você vai ver. Suculento. Suculento. Pai, mãe, garotinha. Por favor, Karen. Eu não quero comer isso. O que ela disse? Ela disse que tá ansiosa pra comer. Ela tá com fome. A humaninha não vai se arrepender. O Ralph achou o melhor e o melhor que existir no mundo. Isso vai ser suculento. Suculento. Glória. O que eu faço? O que eu faço? Andale! Come! O que eu faço? O que eu faço? Come! Meu Deus! Come! Eu vi o corpo lá em cima Você matou um humano, não foi? Não Não, já tava assim quando o Ralph achou ele Isso aí Isso aí Você disse que queria uma família Ralph Meu Deus, o que eu faço, mano? Se eu sacar a arma e atirar nele, eles vão vir lá fora Não posso sacar, mano E a filha, lembra? Um pai nunca ameaçaria a filha com uma faca pra obrigá-la a comer É verdade É verdade Ué, ah, caralho Ralph teve trabalho Por isso Só queria que a garotinha comesse Mas Ralph, não é mal Não Não é mal Tá meio louco, né? Tem alguém em casa? F*** Connor, não entra agora não, pelo amor de Deus Ai, eu vou controlar o Connor, não! Eu vou ficar aqui pra sempre, esperar eles fugirem, f***-se Gente, sete horas da noite eu invado a casa Vou esperar Pô, Connor, vamos dar uma volta Vamos num hotel ali do lado Você não quer sair? Dar uma volta pra fora? Vamos Vamos sair, vamos dar uma volta, cara Não tem pra que ficar aqui dentro, não Faz alguma coisa? É foda Mano Esbilhotar Android dentro da casa Elas saíram, elas saíram Analise o Android Sangue azul Divergentes Tranquilizar Não tenha medo Mano, eu não quero que o Connor pegue a Kara, mano Não quero, mano Não quero Eu não vou te machucar Ah, modelo WR800 Jardinagem Desaparecido Ué Marca de queimadura Marca de queimadura Dano irreversível à pele Calor extremo O que mais que tem na cara dele? O que mais que tem na cara dele? O que mais que tem na cara dele? Gente, tô cego Opa LED de processamento Sinais de instabilidade de software Probabilidade de autodestruição Moderada Nível de tensão Encontre a origem da... Divergentes Tem mais algum outro androide aqui? Mais androides? Não Ralf sozinho Tinha sangue azul na cerca Eu sei que outro androide esteve aqui Ralf se arranhou quando passou É do Ralf o sangue Eu procuro um AX400 Você viu algum? Ralf não viu nada Ah, quando eu chego perto dele A tensão aumenta, é isso? Ralf Verificar Meu Deus Eu caí igual bosta Eu caí igual bosta do chão Ah, eu não quero achar elas Oi, por lá Estou indo pra estação de trem Eu não quero achar elas Não, Connor Não pega elas Não, Connor Não Eu não quero achar elas Elas estão pra lá Não 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 atira Preciso dela vivo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caralho Isso é loucura Meu Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que porra é essa? Que porra é essa? Aí, tu vai onde agora? Não posso deixar escaparem Não vão Elas nunca vão chegar do outro lado Eu não posso arriscar isso Você vai acabar morrendo Não vai dar nó Puta merda Ai, ai Mas por que que eu fui atrás? Por que que eu fui atrás? Não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, Connor Não pega elas Não, Connor Não pega Connor Connor Não pega Connor 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 Não pega elas Connor 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 O que você está fazendo? Não! 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 Ai, meu queimbi na perna! Meu queimbi na perna! Ai, meu queimbi na perna! O que foi isso, cara? Tá tudo bem? Por que você foi atrás? Eu não sei por que eu fui atrás. Foi extinto. O Connor, sei lá, o Connor pularia ali, tá ligado? Eu não sei. Eu queria que elas fugissem, mas eu também não queria... Não sei o que eu fiz. Ai, cara, calma aí, mano. Gente do céu, o que foi isso? Nossa senhora. Cara e Alice chegaram do outro lado. Tem outros três possíveis finais, mano. Eu acho que em algum final elas são pegas, provavelmente. O que que o Rami ficou aqui? Cara e Alice chegaram na metade do caminho. Mano, que... Capítulo bom. Várias fontes alegam que a Cyber Life cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive... Ah, peraí, chat. Que momento, meus amores. Que momento. Tive Android. Embora Androides assistentes polígonos. Que momento. Nossa, vai. Tá maluco. Olha o Marcos. Ah, caralho. Eu quero os poderes, Felipe. Raje Jericó. Jericó. Vencom Josuelo, Tarim. Jericó. Verificar símbolo. Siga o rastro até Jericó. Não tem nem pra mim. Olha quem tá aí. Android em fuga. Máquina em fuga causa pânico em Kandem. Com vários quilômetros da natureza virgem, o Canadá é o verdadeiro... Amém, gente. Android em fuga. Máquina em fuga causa pânico em Kandem. Habitantes do subúrbio de Kandem, em Detroit, testemunharam uma perseguição eletrizante hoje após uma caçada policial com direito a bloqueios de estrada e dezenas de interrogatórios policiais na busca de um criminoso em fuga. Só que esse não é qualquer fugitivo. O fugitivo suspeito é um androide. O modelo AX500, disfuncional, supostamente sofreu uma falha de funcionamento raríssima e tomou medidas extremamente... E tomou medidas extremas para fugir da polícia, chegando a invadir a estrada movimentada para se esquivar dos policiais em perseguição. 500? 400, isso mesmo. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Os relatos das testemunhas oculares são inconclusivos e sem relatórios oficiais é impossível dizer o que realmente aconteceu. Os repórteres dos noticiários locais estão investigando o caso neste exato momento. Nenhum porta-voz da CyberLife quis comentar o assunto e a especulação não dá sinais de que vai parar. Mano, já virei notícia já, mano. É foda, já virei notícia. Contra a pichação. Tá lá, ó. Tá lá, o que eu faço? É essa aqui, não é? Eu preciso colar nela? Ué. Ah, tá. Pichação encontrada. Ok. Contra essa pichação. Ele vai, tipo, me guiar para o local, é isso, né? Tá, para cá eu não posso ir. Vem para cá. Que loucura, mano. Para cá? É tipo um leão. É um leão. Qual é que foi? Misture-se com os humanos. Ah, porque no caso eu tirei o negócio aqui para me disfarçar de humano, então. Entendi, entendi, entendi. Opa, desculpa. Licença. Opa. Opa, desculpa. Opa. 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 Aqui Tem mais um Aqui Puxou Eu tinha uma visão de cima de um muro Na calçada Dá uma explorada Espero que ele sobreviva Ele não morreu ainda, então O Carl Opa, Nelly, não? Oxi Oxi Vamo aqui É tipo isso aqui, hein? Não é não? Gente, tô perdido Me perdi, oficialmente Não sei onde eu tô indo Tá, não é pra cá, claramente Qualquer que me dá uma 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 direção Mentira, não dá não Tem pichação de estrela Acho que eu achei Bom É aqui Cadê o outro? Cadê o outro? Gente, eu tô cego Eu tô cego Ah, aqui Tá, um robôzinho Robôzinho Um robôzinho Um robôzinho Um robôzinho Vai pra cá Outro lado Onde eu vim? É, eu vim de lá Ali de trás, né? Então o certo seria pra cá Ele tá meio que me guiando Pra algum lugar Então o caminho Que eu deveria seguir Seria pra cá Ok Ok Ué Abaixar-se Ah, eu só suspeitei Do cara que esbarrou Então, pô Eu também achei estranho Achei que ele tinha roubado Alguma coisa minha Sei lá É clássico, né? Tem que tirar isso da frente? Aí, foi Fiz a encontrada GG Um rosto com um negócio na janela Ele tá me chamando ajuda Tá lá, ó O negócio da pista Deve tá lá pra cima Encontre uma forma De subir no terraço Ô porra Ô porra Ô porra Boa Ai Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus, gente Tava ligado no cabo ainda Quase quebrei tudo aqui Tá Aqui Calma Ele tem mais um Aqui, o branco Aqui Vai Vai acabar nunca O que eu faço? Pré-visualizar Use o controle direito Para escolher a rota Tá Não daria certo Computar Computar Executar Caralho 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 Tá lá Próximo é qual? Oxe, eu tinha visto mais Aqui Aqui Um metrô Pra visualizar Posso fazer aqui Aqui Tá Falta firmeza Perfeito Não vamos fazer isso Quase que dá pra fazer Opa Pera aqui Sobe aqui Sobe aqui Estável demais Calma Volta pra cá Eu não consigo jogar pra outro canto? Pra cá Aí, porra Aí, ó Pra cá Falta seria alto demais Tá Aqui Computar Caralho Que foda, mano Pô, da hora É da hora esse esquema, né? Não sei Tem as probabilidades Executar Olha isso Nossa, muito da hora Foda Muito bom Muito bom mesmo O que? Meu Deus, não tô vendo nenhum Ah, tem um aqui Ah, era só um Tá, vou com uma madeira agora Aqui Vai cara Vai cara Vou tirar Contador na tela Deixa eu deixar a câmera aqui, ó, melhor Eita Desenvolvido Desenvolvido Dois Skluxo Desenvolvido Calma No дивoo Fala Desenvolvido Desenvolvido Como foi essa? Pra cá eu consigo ir? Ok. Ok. Eu vou subir lá, na puta que pariu? Por que eu tô indo, cara? Nossa, que visão bonita. Nossa. Que imagem foda. Olha isso. Mano. Muito lindo, velho. Saltar. Encontre uma forma de ver. Ué. Agora é a embarcação. Encontre uma forma de ver. Examinar. Pegar. Vai me dar susto. Ai meu Deus. Então não abre. Tá começando a me dar fome. Preciso pedir alguma coisa pra comer, mano. Nossa, na moral. Tô indo pros caralho. Vamos ver como é que tá a hora aqui, subatum? Por que subatum tá bugado? Ah, é esse aqui, ó. 36 horas, hein? O que eu peço? O que eu peço? Para mediano de frango? Para mediano de frango com arroz, porreio de batatas? Olha que delícia. Hum. Hum. Ah, porra. Eu ganhei um desconto de 22 reais. Boa. Vambora. Olhar. Empurrar. Mano, esse gráfico é muito bonito, mano. Cara, eu tô impressionado. Não lembrava que era assim. Não lembrava que era assim, mano. Esse gráfico é muito bem feito, velho. Porra, foi essa, cara. Minha alma deu um print aqui. Porra, eu tô entrando aquela vez mais dentro do inferno. Porra, eu tô entrando com um tranco. Vou pegar Que caralho Onde eu coloquei? Isso Esse cara é o cara que Deu a O caminho pra Kara Lá no ponto de ônibus ou não? Encontrou o povo de Jericó Aqui não tinha muito pra onde ir, né? Fazer na verdade Só tinha outro caminho aqui E algumas outras escolhas Parece o cara que deu A cal pra ela, não é? Não lembro do rosto dele O plástico é seu? Abrir Reconcilie-se com o Tenente Anderson Aqui tem uma boa dica pra você Número 5 na terceira Lá Rapidinho Essa égua é uma puta corredora Quer emoção? A sua última dica escrota me deixou uma semana mais pobre, Pedro Cara, não Essa é diferente É 100% garantida Não tem erro nenhum Legal Analisar Pedro Abanar Desempregado Atacidez Criminais Jogos de azar Fraude Tá certo Aceito Isso mesmo Não vai se arrepender Ele jogava no tigre no chat Olha o teu problema Você nunca faz o que eu mando Para de me seguir pra todo lado Feito um pudro Vou me desculpar Lamento pelo meu comportamento na delegacia Eu não queria ser desagradável Uau Você tem até puxação de saco programável Galera na Cyberlife realmente pensa em tudo Tá aqui Hambúrguer Oh, eu quero um 100 1.660 calorias Meu Deus Não deixa essa coisa aqui Vou seguir mesmo Apostas Colesterol Bom apetite Valeu Comida grátis Você não pagou pela comida Gary é um amigo Eu lavo uma mão Ele lava a outra Entendi Ah, sobre o Connor Gostaria de saber alguma coisa sobre mim? Ah, não Ah, é Por que fizeram você parecer tão bobo E deram essa voz estranha? Peraí, cara A Cyberlife tem androids feitos para trabalhar em harmonia com humanos A minha aparência e voz São feitas especificamente para facilitar minha integração Peraí, cara Fizeram merda Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Por que você odeia tanto os androids? Tenho minhas razões É melhor eu contar o que sabemos sobre divergentes Leu minha mente Prossiga Acreditamos que uma mutação ocorre no software de alguns androids A qual os leva a emular humanos e emoções Simplifica, tá? Não sentem verdadeiras emoções São só confundidos por instruções irracionais Ah Que podem causar ações imprevisíveis Ah Emoções, então a gente estraga tudo Os androids não são tão diferentes de nós Já lidou com divergentes antes? Há alguns meses Um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha Eu consegui salvá-la Aposto que fez o deverzinho de casa Sabe tudo o que tem disponível sobre mim? Sei que se graduou como o melhor da classe Fez seu renome em vários casos E se tornou o tenente mais jovem de Detroit Sei também que recebeu várias advertências disciplinares nos últimos anos E passa muito tempo em bares Então qual é a conclusão? Eu sei que há um policial experiente E gostaria da sua confiança Tenho certeza que podemos resolver esse caso se trabalharmos juntos Eu já tenho um relatório de um sospeito de divergência Fica a algumas quadras Deveríamos dar uma olhada Termine de comer Vou estar no carro se precisar de mim Bora, Hank Bora, Hank Ôi Ficou sem bateria, Neném? Sim Toma aí, pô Tinha um relatório para Cyberlife Então planeja ficar dentro do elevador? Não Pera aí, cara Tô indo, pô Já tô indo Tô indo, cara Ele sempre me tira pra merda Interromque, interromque O que sabemos sobre o cara? Interrogue Não muito Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar Teoricamente o lugar estava vazio Mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o LED da cabeça Ah, qual é? Se formos investigar cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos Precisamos de mais polícia Verdade Tava mesmo fazendo um relatório lá no elevador Só de fechar os olhos Correto Merda Queria eu fazer isso É bom, né? Bater Boa de casa Tem alguém em casa Abra, polícia de Detroit Opa, opa 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 Epidemia de rubritch Ok Que merda é essa? Opa Opa Meu Jesus, que cheiro é esse? É um monte de polvo Acho que viemos aqui à toa O cara já foi Um monte de pombo Esses símbolos aqui, hein? Os peitos gostavam de animais silvestres RA9 RA9, olha aí, mano RA9 de novo Sabe o que significa? RA9 Escrito 2.471 vezes É o mesmo sinal escrito pelo Android do Ortiz no chuveiro Qual será a obsessão com esse sinal? E pelo Ralph Na casa abandonada Parecem labirintos Ou sei lá Mano, que foda O bagulho apareceu Mas apareceu atrás do Hank Aí o Hank sai E aí aparece o que estava escrito Por isso, tem um cuidado muito foda com a direção de arte Acho muito foda Olhar Amostra Lava ele e enfiar na boca Modelo WB200 Pegar O cara tirou o chip dele Biocompetente Desativação O LED dele tá na pia Não é surpresa, era um androide Nenhum humano viveria com os pontos de merda Banco de madeira Movimento recentemente Movido recentemente Restígios de matéria Pecal de árvore De ave Cara, eu não sei mais falar, gente Me perdoa, tá? Não sei mais o que eu tô fazendo aqui Na minha vida Marca texto Aperto Oxi Úmido Usado recentemente Cor Meia noite preto O cara usou uma Calma aí, cara Abre Despeito Despeito não come Isso Cartaz de fazenda Urbana Cantinho dos cartazes 100% Papel reciclado Movido recentemente Tem alguma coisa atrás Livros eletrônicos Livros eletrônicos não tem O cheiro do papel Não vemos as páginas amarelando Você não tem ideia do que eu tô falando, né? Achou o quê? Eu não sei Parece um caderno Mas É indecifrável Mais coisa pra lá Pegar Ah Carteira de motorista A carteira de motorista É falsa Legal A gente não veio aqui à toa Observar Jaqueta militar Antigo RT Artigo Provavelmente são iniciais RT Tem mais coisa que a jaqueta? Peraí, analisar Eu já analisei tudo Não tem nada Acho que tem alguma coisa Nesse banheiro Procure a fonte do barulho É alguma coisa pra cá? Não, né? Não, pra cá não tem nada, né? Só conferir aqui, certeza Então Cara, o único coisa que ainda me marca É a cadeira, mano Ué, por que não apareceu isso antes? Oxi O suspeito esteve aqui recentemente Ele caiu? O suspeito correu para a sala de estar Mão aqui Marcas de dedo recentemente Gancho metálico Discos recentes Reconstruir Tava pendurado, o cara derrubou no chão O cara saiu correndo Correu para a entrada O suspeito nos ouviu entrar O suspeito ainda está aqui Esses pontos de bosta Tá esperando o quê? Vai atrás Volta aqui, caralho Volta aqui, cara Meu Deus Ai, corre Volta aqui Equilibrado Risco mais moderado Aí, direto mais voltado Desvio mais seguro Toque Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mais lento Rápido, mais arriscado Rápido, mais arriscado Droga! Ai, meu Deus Eu não consigo respirar Eu não consigo falar Eu estou ficando louco Puta merda Puta merda Corre! Corre! Corre, Conor! Pega ele! Corre, Conor! Corre, Conor! Segura mais lento Segura mais lento Direto mais lotado Atenção! Cadê ele? Cadê ele? Corre, Conor! Salve o Rick Merda, merda Foi quase, ô porra Foi minha culpa Tinha que ter sido mais rápido Teria apanhado ele se não fosse por mim Tá tranquila Sabemos a cara dele Vamos achar Ô Connor Nada Ele ia me agradecer Ele ia me agradecer Ele ia me agradecer Salvou o Hank No outro A gente não salva ele Mas a gente pega, mano Provavelmente a gente pegaria o cara Olha o Marcos Quem são vocês? Fugitivos Igual a você Meu nome é Josh Eu sou o senhor Não Ué E o que tem de agressivo Pegar o cara e salvar ele? Entendi É meu parceiro, pô Rastro Jericó Aqui é Jericó É um refúgio Para aqueles que não querem mais ser escravos Livre E se escondem para ficar vivos Isso é liberdade? Humanos têm ódio Esconder é a única forma de sobreviver Não há lugar seguro para seres como nós Se os humanos nos descobrissem Nos matariam Refúgio Eu não entendo Achei que Jericó fosse um lugar onde androides vivessem livres Vivemos livres, sim Pode não ser o que esperava Mas não temos donos aqui Não pertencemos a ninguém Eu entendo como se sente Mas somos mais livres aqui do que toda a sua vida Os humanos eram seus donos E agora é o medo que domina vocês Vocês não são mais livres que antes Só encontraram um novo dono Está perdido Assim como o resto de nós Não pedimos isso O que nos resta agora É encarar Está a salvo aqui Pode ficar conosco o tempo que for Vai falar com a Lucy Talvez ela possa te ajudar Acomode-se Encontre Lucy Explore Jericó Nossa Os caras estão tipo assim Largada nada Largada nada Não está não querido Parece para os caralho Já fosse Já passou do tempo Arrastaram o cara com o carro É a pixação dela que estava no caminho Não era Meu Deus Moça Está tudo bem Moça Moça Está tudo bem Você está meio Para os caras aí Me mostra O que? Ah Ah tá Ah Vou parar o sangramento Ai que isso Ela está me ajudando Ela é legal Achei que era meio louca Mas eu retiro tudo o que eu disse Moça Me dê a sua mão Estamos ficando muito íntimo Você tinha tudo E perdeu tudo Você foi para o inferno E agora ele está em você Seu coração é conflituoso Uma parte é sombra Outra parte é luz Qual vai prevalecer? Suas escolhas Ditarão nosso destino Eita Minhas escolhas Moça Moça Minhas escolhas As minhas? Tem certeza A gente vai para o céu Junto com o menino Jesus Junto com o papai do céu E o menino Jesus Marcos Foi bom te conhecer Marcos Ih morreu na minha mão Ih morreu na minha frente Aí é foda Nossa Se passou na minha frente Olhando no meu olho Está amarrado Em nome de Jesus Isso Eles o descartaram Quando não o quiseram mais Ele estava morando na rua Quando a gente o trouxe para cá Eles vão se desligar Se a gente não achar um jeito De ajudar Para ajudar Precisamos de sangue azul E biocomponentes A gente aproveita as peças De quem já desligou Mas sempre falta Então como ele sobrevive Não consegue Seremos extintos Dá A mona que fugiu Lá do clube De putaria Tempo aqui Há quanto tempo você está aqui Quatro semanas Três dias Onze horas Nossa Quando eu escapei Não tinha onde ir Nossa Que lugar bom para ficar Ferimentos Aqui tem muita gente Em péssimo estado É assim que os humanos Tratam quem desobedece Nos desprezam Nunca vão aceitar quem somos Pericó Quem achou esse lugar Ninguém sabe mais Seja quem for O corpo deve estar jogado Em algum lugar do navio Se veio atrás de conforto Está no lugar errado Poxa, para com essa bola Irritante não 5 minutos para o meu Minha comida chegar Acender R2 R1 Pronto Fiquei aí no quentinho Pô, quem está voltando a explorar aqui? Tem cara que eu já conversei com ele Esse tio aqui Não dá para subir Porque ele está na frente Posso falar com esse cara? Não Ah, ali eu não vi, né? Eu li com aquele mano ali, não? Não falei nem dá para falar É da hora Opa Acender Acender Abrir O caixa já está vazia Analisar Cyberlife Pô, Cyberlife Esses docas do West Detroit Michigan Calculando rota Cloro Jericó Proponha um plano Para Simon Quem era Simon? É esse do meio Ou é o outro lá? Eu acho que é esse Ele mesmo Eu sei onde encontrar novas peças Cyberlife tem armazéns no porto de Detroit Eles têm tudo o que é necessário As docas são protegidas Não dá para simplesmente entrar lá e pegar Os humanos nunca vão deixar E é por isso que não vamos Gente, é a partir daqui que eu vou para os caralho, tá? Quero deixar bem claro É a partir daqui Que eu vou para os caralho É a partir daqui No confronto entre humanos E androides Que eu vou para os caralho, tá? Não é com relação de amigos, não É no embate entre humanos E androides Eu vou para os caralho Tiroteio Bala na cara Soco na fuça E o resto é história Não temos nenhuma arma E mesmo que tivéssemos Nenhum de nós sabe lutar Podemos roubar as peças Sem ter que lutar Vão acabar matando a gente Talvez Mas é melhor do que ficar parado Até desligar Tô com você Acho que vale o risco Tá Gente, dois minutos para chegar meu almoço Estou dentro GG Let's Go Marcos Marcos elaborou um plano Gente, está dois minutos A hora que ele der mais um passo Deu uma aqui agora Estou perdido no tempo Ah, é Demonique Nossa, espera aí Vou levar para lá E vou botar água Já volto E beijo Marcos Tchau Marcos Marcos O que é isso? Logo, isso ficará só na nossa memória. Acho que chegamos. Abre aqui. Vamos embora. Gente, sem spoiler sobre o que vai acontecer. Tem muita gente que está assistindo pela primeira vez. Tem essa de... Nossa, é agora, hein? Nossa! Essa parte é foda. Hum, essa parte aqui... Vamos dar uma segurada? Vamos. Você é o Islático? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria. Não sei quem te disse isso. Você veio ao lugar errado. Lamento. Espere. Precisamos de ajuda. Entra. Entra. Sem cerimônia. Pera, eu tô... Ah, pera. Eu tô na minha tela. Aqui. Aí, foi. Agora foi. Lúter. Lúter, você pode pegar os casacos das senhoritas? Ô, louco. Ah, não tenha medo do nosso amigão. Lúter é só um dos androides que eu ajudei. Ele me faz companhia nesta casa enorme e vazia. Por favor. Podem ficar à vontade. Como souberam de mim? Um androide que encontramos disse que você ajudaria. Ah, eu dou o ponto de ônibus. Entendi. Ponto de ônibus. Divergente? E quanto a ela? Ela é humana. E? Querem achar um lugar seguro? Um lugar onde possam ter uma nova vida? O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem. Belíssimas paisagens. Céu aberto. Ar limpo. E sem leis para androides. Ótimo lugar pra recomeçar. É isso que... Nós duas queremos. É claro. Eu posso ajudar. Mas antes, temos que retirar o seu rastreador. Rastreador? É. Todos os androides são feitos com um dispositivo de localização sempre ativo. Eu vou remover o seu e estarão ambas a salvo. Venham. Me sigam. Ah, a garotinha pode esperar na sala de estar. Não. Ela sempre fica comigo. É claro. Vem por aqui. O que precisamos está no porão. No porão? No porão? Meu Deus, esse cara apareceu atrás de mim. Meu Deus, esse cara tá me seguindo. Meu Deus, o cara grande tá me seguindo. Meu Deus. Eu também não gosto. Eu também não gosto. E desse homem. Não gosto também. Vamos sair, eu tô muito preocupada. Eu também tô. Ahn... Cuidado. Conf... Hum... Cuidado. Eu também não confio. Temos que ter cuidado. Boa. Mano, que lugar é esse? Precisava de algo discreto para as máquinas. Remover rastreador é ilegal. Então, optei por descrição a conforto. Espero que a pequena não se assuste. Não. Ela é corajosa. Isso é bom. Por aqui, por favor. O que é isso? Se você quiser esperar ali... Entre na máquina. Vou logo avisando. Isso vai ser desagradável. Ai! Que isso? Peraí, cara! Mano! Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro. Os rastreadores param de funcionar nos divergentes. Por isso é difícil encontrá-los. Aí é foda. Então... Não tem qualquer motivo para remover seu rastreador. O quê? Mas você disse que... É... As pessoas acreditam no que querem. Os divergentes são tão ingênuos. Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles. Eu simplesmente... Reinicio. E vendo eles. Ou fico com eles para meus experimentos. Não! Não! Eu não quero reset! Me solta! Puta merda! Não acredito. Eu já ia esquecer da... Garota. Não acredito, cara. Prenda ela. Mais tarde, Dom Gito. Alice! Não! Alice, não! Não! Uau! Uma divergente que quer ser mãe. Olha que coisa tão doce. E tão iludida. Acho que é hora de acabar com a sua tristeza. Mano! Mano! O que eu faço? Isso é o que ganha por ter um sonho. Sempre termina da mesma forma. Lágrimas e desilusão. Confie em mim. É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada. Sem mais dor. Sem mais... Esperanças. Quase sinto inveja. Quero! Pobre Alice! Acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que a mamãe esqueceu você completamente. Eu tô prendendo todos os botões, caralho! Certo, já chega. Vem! Não faz isso, não bate nela! Me mordeu! Não bate nela! Grandão, faz alguma coisa! Larga ela! Larga ela! Me ajuda! Meu Deus, o que eu faço? Cara! Encontro uma forma de fugir. Fudeu! Fudeu! Provocar curto-circuito? Fudeu! Opa! Ok! Não deu bom? Não deu bom? Tá, GG! Eita porra! Tá, acalmou. Tá muito bem, tá muito bem. Temos alguma coisa. Aqui, consigo fazer alguma coisa aqui? Ok! Ih, o que que deu? Para! Para! Para que não deu tempo! Para que não deu tempo! Para! Cara, tá fazendo tudo certo! Cara, eu não acredito! Cara, tá fazendo tudo certo! Pra! Para que não unidade! Para! Cara, tá, a luta! Cara, tá fazendo tudo certo! Era só você! Vida! Assim, vai liberando! Que é isso! Não tô acreditando, velho Não tô acreditando Opa 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 Alguém não tá se esquecendo das coisas Opa Ajuda Abre, foda-se Abre, foda-se Não Isso não tá acontecendo Você tem que se lembrar Faça por ela Ele gosta de brincar Criar monstros Pra ela se divertir Mas quem é o monstro Olha o que fez com a gente Meu Deus Mano Você tem que lembrar De quem é Lembra, Kara Lembra, Kara Pelo amor Pelo amor De Deus Oh não, cara Ah, pegou a memória dela, mas não apagou a minha Não apagou a minha Não apagou a minha memória Eu não esqueci de nada Vai, Kara Se lembra Nada está perdido Nada está perdido Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Meu nome Ela tá lembrando do nome Posso ir pra rua Bora, Kara Você tem que se lembrar Você tem que se lembrar, cara Eu preciso achar mais alguma coisa Que me faça lembrar da menina Ela deve estar no segundo andar Na verdade, né Eu tenho que subir lá Falar com ela E? Oh! Querem achar um lugar seguro Um lugar onde possam ter uma nova vida Ela tá lembrando, chat Aos poucos ela tá lembrando Cara, eu não acredito que não deu tempo, mano Eu não acredito Cadê a criança? Cadê ela? Ah, por que você não coloca naquela mesa ali? Ah, o jogo não vai deixar eu fazer outra coisa Fuck! Se livra dessa carcaça Ah, leva pro outro cômodo Aquela foca me ligou sem falar nada Aquela puta me trocou por um postinho de um contador Ouviu o que eu disse? Sim, Zlatko Sim, Zlatko Eu devo terminar aqui em 10 minutos Vou dar uma olhada na garota Ver o que faço Entendido, Zlatko Trarei a criança dentro de 10 minutos Tempo restante 10 minutos Meu Deus do céu Meu Deus Calma, gente Calma, eu não fui falando sobre pressão Gente, calma aí Deixa eu respirar Isso é muita pressão Pra um sábado à noite Depois de 16 dias de live Isso é muita pressão Calma Calma Vamos respirar fundo Vamos pensar sobre Vamos lá Vou ver tudo em volta Tentar sair desse cômodo Procurar o cômodo que ela tá Vamos lá Vamos lá Ok Quem é a garotinha? Perfeito O que é essa? Aproximar-se 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 O que tá fazendo aqui? O mestre autorizou que viesse aqui? Deve sempre obedecer o mestre Ah, sim Deve sempre obedecer Cadê ela? Cadê ela? Mano, cadê ela? Ah, eu saí dessa porta aqui, tá? Olhar Ela tá ali, Kara Lembra? Você vai ficar bem? Vamos ajudar aqui Meu nome é Kat O que que eu faço? 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 Calma Ela tá quase lembrando do nome Eu preciso achar alguma coisa Pra ela lembrar do nome Antes De acabar o tempo O que que eu vou achar? Pelo amor de Deus, Kara Pelo amor de Deus Você não pode se esquecer Não dá pra entrar naquela porta Não dá pra entrar Cadê a minha notícia? Porra, tinha que ter minha notícia aqui, cara Se tivesse a minha própria notícia aqui ia ser GG Gente do céu Gente do céu Gente do céu, pelo amor de Deus Alguém me ajuda Quanto tempo que eu tenho? Sete minutos Não dá pra abrir a porta dela, gente Gente, não dá pra abrir a porta dela Não tem como falar com esse cara? Aqui é a porta... Aqui é... Vai pra onde? Puta merda Puta merda É agora, é agora Lembra do teu nome Lembra do teu nome Lembra Meu nome é Kara Vamo, caralho Alice Vamo Não Ai, vou me cagar na calça Calma aí, Chad, dá uma segurada Onde eu tô? Onde eu tô? Pra cá Alice Ai, gente, ai, gente Ai, Deus é bom o tempo inteiro, ele nunca falha Ele nunca falha Ele nunca falha Eu nunca te esqueceria Deus é bom o tempo inteiro, ele nunca falha Eu sinto muito Tinha razão, nunca devíamos ter vindo Temos que fugir Me segue, não faz nenhum barulho, ok? Pra onde eu vou? Tá, a gente tem que fugir, tá? É só fugir, vamo lá Conseguimos a garota, é só meter o pé Luta Sim, Slutko Eu terminei aqui Pudeu Agora mesmo, Slutko Esconda-se Pudeu Esconder-se Slutko O que? A garota desapareceu Ora, é impossível ela desaparecer Ela tem que estar em algum lugar O que está esperando? Procure Eu vou sair Eu vou sair Não! Não! Sai daqui! Sai daqui! Me solta! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! canal! Pelo amor de Deus! Sometimes, it electrodes d strategic Ele que ajudado os meus valores Não não quero! Não quero! O que eu faço? Toque! Não adianta vocês fugirem. Não vão escapar de mim. Cadê o urso? Cadê o urso? Urso, me ajuda! O urso, me ajuda! Pelo amor de Deus! Urso, urso, me ajuda! Eu te salvei! Urso, eu te salvei! Eu te libertei! Até o momento de me salvar! Urso, pelo amor de Deus! Urso, pelo amor de Deus! Urso, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vamos! Não! Ela se está pra lá! Matou o urso! Matou o urso! Meu Deus! Meu Deus! Corre, pelo amor de Deus! Não! Não é possível! Corre! Quadrado! X, 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 x! Ai, não! Para de seguir a gente, cara! Você não quer isso! Não, Alice! Vai, Alice! Não! Eu vou por você! Vai! Corre, pelo amor de Deus! Corre, Alice! Eu te avisei! Não! Sonhos terminam em choro! Não! Deve ter me ouvido! O que está fazendo? Caralho! Sai da minha frente! Não! Não desta vez! Eu mandei sair da minha frente, eu vou atirar em você! Como ouça! Os caras que eles chutam! Meu Deus, isso é cinema! Meu Deus, isso é cinema! O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim! Se afastem de mim! Obedeçam! Eu sou seu mestre! Eu sou seu mestre! Não queria machucar vocês. Ele me programou para obedecer. Quando vi a pequenina arriscando a vida para te salvar. Foi como abrir os olhos pela primeira vez. Nossa, para! Eu vou chorar! Finalmente pude vir. Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. Posso levá-las até lá. Posso protegê-las. Posso protegê-las. Você e a garota. Tá bem. Confio em você. Ah, deu certo! No final deu certo, cara! Meu Deus! Tive tanto medo de te perder. Gente, que isso, cara? Quase morri aqui. Ai, peraí, cara. Que isso! Eu quase fui para os caralhos. Eu quase fui de comes. Mano, tinha outro... Mano, dava para acabar de uma forma bem bosta aqui, ó. A perseguição começou. Eu acho que em algum desses pontos, a Carrie era pega ou morta, mano. Ou a criança, tá ligado? E você saía só um vivo. Ou talvez os dois morriam, né? Talvez as duas morriam nesses dois finais aqui, ó. Nossa, mano. Os monstros surpreendem. Plático. Chat, que loucura. Que episódio foi esse, mano? Que episódio foi esse, senhoras e senhores, ladies and gentlemen? Tivemos. Tivemos.